Música 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 Bom, novo dia Olá Novo dia em Livónia Hello, how are you survivor? I don't have nothing, I'm a fresh spawn Muito bom DayZ no seu melhor Não sei o que é que ele quereria O que é que ele vai levar de mim Nasceu no mesmo spawn que eu O que é que ele vai levar de mim com uma pistola de fisgas O que é que ele está a tentar fazer da vida dele Mas pronto, DayZ é DayZ E nem todos os sobreviventes são boas pessoas E o problema é que eu não morri ainda por cima I'm a fresh spawn I don't have nothing Oh meu Deus A pergunta é Roubou-me o pouco que eu tinha O que me resta daqui é uma morte dolorosa Não me resta absolutamente mais nada Meu Deus Que idiota Só para me roubar Uma peça de comida que eu tinha E para me roubar Sei lá o quê Se houvesse que tinha logo direito Até o soco Bom, será que vou ter melhor sorte? Parece-me que vou ter melhor sorte Ok, temos ali algo E é para ali que eu vou O meu grande problema em Livónia É o não saber onde é que estou Acho que isso acaba por ser o meu grande problema Porquê? Porque não me consigo orientar Não me consigo orientar de forma, por exemplo A conseguir água Que é uma das coisas mais importantes Tendo em conta que nas cidades existe água Bom, vou tentar arriscar para ali Tenho o regs comigo Vou colocá-las no número 4 Como sempre E vamos tentar a nossa sorte aqui E tentar perceber onde é que estamos Ui, aqui já tenho uma indicação de onde é que eu poderia estar O grande problema é que é difícil encontrar estas pequenas vilas ou aldeias Ou raio que parta Brenna, já vi Brenna Onde é que eu vi Brenna? Brenna, estou a norte do mapa Finalmente Finalmente Vamos ao rio que passa aqui A sul de Brenna Bom, não interessa Estou em Brenna, vou-me tentar orientar Este rio acabava ali O rio acabava ali Mas aqui no mapa o rio persegue Que raio é isto? Bom, estamos em Brenna Numa cidade grande Finalmente consegui a minha primeira localização Pá, e agora é tentar sobreviver Temos uma coisa má Que é o simples facto de eu andar à chuva Que não é bom para mim Ok, porquê não? Engorro, não é? E aqui é o fim de Brenna, certo? Tal e qual Estou a norte do mapa Finalmente consigo uma localização Ui, tendas militares Algemas Não me servem de nada, mas Para já não tenho nada Um supressor de pistola Ok, tudo bem, tudo bem Um supressor de pistola Ok, vamos trocar estas Vamos trocar estas botinhas Olá Olá A sério? Olá Estamos assim com tanta sorte O meu grande problema É que eu não tenho espaço para tudo Cheio de frio Totalmente ensopado O que não é bom Então começamos assim? Bom bom Era arranjar já uma arma Ui, tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Ainda vou buscar isto que estava aqui atrás Ai se vou Perfeito Para já Para já Vamos tentar sobreviver assim Que eu não sei porquê Mas estou com esperança de encontrar aqui Uma mochila militar Vou bater esta zona muito rápida Que esta é a zona que será procurada por jogadores De certeza absoluta Não temos arma Batemos as duas zonas militares Ou já me tento orientar Vou-se acer muito rápido Apanhou Nem sequer olho Apanhou Ui Epifren Ótimo E vamos bater a zona militar aqui dentro Muito rápido Isto é uma caixa de Box of Nails O que é bom aqui É que os zombies poderão ter Armas Ou algo do género Sério? Viram? Balas Ok Esta é uma boina para mim Perfeito Por favor não fiques a sangrar Só isto que eu te peço Nada E mais balas Perfeito Não há nada Bom receio Quero ser rápido Porquê? Porque isto é uma zona Que é concorrida Certamente Pronto Vamos entrar para Breno Vamos dar uma volta às casas Agora com um pouco mais de calma Agora Não tenho nada Para me defender ainda Mas com um pouco de sorte Naquele celeiro Atrás de mim Vou encontrar algo lá Será? Isto é? Piquex Não é mau Não é mau Mas eu prefiro levar o machado Apesar de me ocupar mais espaço Aliás Podes levá-lo às costas O piquex Não tem problema absolutamente nenhum Bom Objetivo Comida Tentar perceber onde é que é a água A água é pela rua principal Acima do lado direito Perfeito Vou seguir aqui perto da rua principal Olá Não queria Não queria Não queria Não queria Desculpa Desculpa Não fui eu Entra E fecha a porta Perfeito Fechaste aquele cadete Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ui Estou a ouvir Tires para o interior da cidade Vocês também ouviram? Se bem me lembro É antes da igreja Se bem me lembro Se bem me lembro Pelo mapa que vi É antes da igreja É antes da igreja A água Ui Mais tiros Ah é para lá Ok Boa Para mim é perfeito Não sei para os meus lados Perfeito Ui Players mortos Fechar outra porta Ui Tão bom BK Perfeito A BK E players mortos Aqui atrás O que não é bom Boa 7.62 Temos balas Acho eu Temos balas para ela Temos balas para ela Bom Deixa-me agora Ver uma coisa Confirmar uma coisa Fazia E se eu fizer isto Ele carrega Perfeito Isto para mandar um player Abaixo não há melhor Perfeito Bora Isto é muito importante Bom vamos tentar a água Só que eu vou ter que De alguma forma Ah eu não tenho nada para comer Eu não tenho nada para comer Muito bom De alguma forma Vamos ter que deixar os zumbis entrar Bom Tentar o que Será lá o que Não tenho o que comer Tentar o que Tentar apanhar esta mochila Perfeito Perfeito Cama de pesca Um troco Chega-se Mal rebaldito Está tenso Está tenso Esta livónia Cana de pesca Perfeito Ok Vou confirmar Como é que está a roupa Damage Já calculava Vamos tentar repará-lo Diz-me por favor Que está para reparar Só isso que eu te peço Perfeito Vou ficar com o casaco Perfeitinho Vou tentar reparar a mochila Também Mas eu acho preciso De um kit dos outros E eu tenho um kit dos outros É a grande vantagem Que eu tenho Perfeito Reparadinho Deixa-me ver como é que estão as calças Estão-me boas Como é que está a mochila Badly damaged Diz-me por favor Que eu vais conseguir reparar Não te peço mais nada Gastei o swing kit Mas ainda bem Porquê Porque eu acho que É com isto Que eu vou conseguir reparar a mochila Perfeito Perfeito Vou ficar com a mochila reparadinha Apesar de que Eu queria uma mochila militar Mas também não a encontramos Não é? Ok Perfeito Está só estragada Será que dá para reparar mais? Ah dá Dá para continuar a reparar Vai passar para o Worn Ou para a Pristina Ou algo do género Deixa-me ver Apesar de eu gastar quase o kit todo O Worn Pá reparavas mais uma vez Não? Não já não dá Ok É o máximo que se consegue Vamos tentar ir até a igreja Vamos tentar ir até a igreja Sei que não é muito boa ideia O que eu estou a fazer Estou a atrair praticamente Os zombies todos da cidade E ao padre Vamos lá Vamos deixar-los acalmar primeiro Vamos deixar-los acalmar um pouco Ok A outra porta do restaurante estava aberta E está repleta de zombies Se calhar ou arriscava a matá-los Ou vou ao outro lado tentar fechar Se calhar é o que eu vou fazer Aqui não deve haver muita coisa para ir buscar Deve 4 lá fechados dentro Perfeito Não Não só quero comida Um pouco de comida Por favor Está a correr tão bem Só precisava um pouco de comida Não precisava de mais nada Mais uma BK Pristine Minha uma BK também Não é? É Não vale a pena levar duas? Quer dizer Podia levar duas As duas carregadas com uma munição Não seria mal pensado As duas carregadas com uma munição Não seria nada mal pensado Tal e qual A água tem que estar para aqui É depois do restaurante ainda Mais para lá Arraio Antes disso deixa-me ir ver aqui O quê? Algo aqui que tu ainda não viste Aquela casa Vimos? Olá Olá Vimos poder assaltar o muro Outro Vou arriscar o tiro Estou nervoso Zombies a saltar para cá O player tem que estar aqui, certo? Não acredito Não acredito Não acredito Perdi o player Perdi o sobrevivente Ele está por aqui perto Ele está por aqui perto Onde é que será que o sobrevivente está? Que tensão Que tensão Eu podia ter morto há pouco Não quis disparar com receio de falhar o tiro Eu sei que ele foi para ali Ele traiu os homens para ali Isto é um jogo de paciência Isto é um jogo acima de tudo de paciência E o problema é que eu estou cheio de fome Eu vou ter que arrascar O problema é que eu estou cheio de fome Vou ter que arrascar Não consegui encontrar o raio da água Olá 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 Mais rastro Zombies Ele terá fugido para aqui Ainda lá está Ainda lá está Ainda lá está Vou tentar esta casa do piso verde Ele está lá dentro ainda Não, não é por mim, certo? Não pode ser por mim Ele está lá dentro ainda Estou cheio de frio Estou cheio de sede Precisava de matar este indivíduo Para conseguir sobreviver Eu tenho receio de arrascar Tenho que arrascar Eu não tenho nada a perder Eu estou a morrer mesmo 10 e 10 e 10 e 10 e O que eu esperei por ele Mas não consegui Ele já me devia ter visto há mais tempo Já me devia ter visto há mais tempo Bom Foi mais uma aventura Foi mais um episódio Talvez dos episódios Em que eu mais bem equipado estive Mas era complicado Eu tive que arrascar Tive que arrascar tudo Pelo simples facto De que De que não tinha Eu era escusado Era entrar Podia ter ficado cá fora E tentar a minha sorte cá de fora Mas não tinha Não tinha comida Não tinha bebida Corria a cidade De um lado para o outro De um lado para o outro E acabei por não conseguir encontrar A bebida Tive um player na mira Que acabou por me fugir E sabia que estava o outro Dentro da esquadra Mas estava muito bem equipado Eu não tive qualquer hipótese Bom Um grande obrigado a todos Não se esqueçam de deixar Aquele like Que são maravilhosos E vemo-nos num próximo episódio Até à próxima E fui Obrigado E até a próxima E aí 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 O que é isso? O que é isso?